E aí, meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou fazer uma organização toda rosa no meu iPhone 12. Vou fazendo esse vídeo porque eu sei que vocês gostam de vídeo de organização de iPhone. Mas antes de nós ir pro vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, que a gente já tá rum a 5 mil inscritos. Graças a Deus e graças a vocês também, né? Agora sim, vamos embora pro vídeo. O meu celular, ele tá assim, ó, tá bem simplesinho, tá bem normal. Como vocês viram aí, eu fui lá no Pinterest e vou baixar algumas fotos, algumas imagens em tons de rosa. Porque eu quero o meu celular bem charmosinho assim, sabe? Eu vou baixar várias imagens, tanto pra mim colocar um papel de parede da tela de início, como da tela de bloqueio. E também vou escolher algumas imagens pra mim colocar como widgets. Também porque eu vou adicionar alguns na minha tela inicial, porque ela tá bem simplesinha, né? Então resolvi dar um tchan hoje. Então, eu vou fazer um tchan hoje. Então, eu vou fazer um tchan hoje. Após baixar todas as imagens que eu queria, eu vou vir agora em ajustes e vou alterar a minha tela de início e também a minha tela de bloqueio. Lembrando, gente, que eu sou aquela do tipo que coloca uma agora, depois muda. Mas se eu for mudar alguma coisa, eu aviso aqui pra vocês, gente. Porque eu canso dessas coisas muito rápido, sabe? Então, eu acho que eu sou a pessoa certa pra tá fazendo um vídeo de organização de iPhone. Então, gente, eu fui aí agora escolhendo as fotos pra mim colocar na minha tela de bloqueio. Vou testando muitas, sabe? Eu vou colocando uma, vejo que não tá muito boa, escolho outra e assim vai, sabe? Até eu resolver com qual que eu vou ficar. Adicionei alguns widgets aí na minha tela de bloqueio. Eu coloquei o nível de bateria e também coloquei o clima. Depois eu venho alterando a cor da minha hora e desses widgets e tudo aí que tá na tela, sabe? Eu vou deixar uma cor rosinha também. Se eu me cansar, depois eu troco. E a minha tela de bloqueio vai ser essa, gente. Não vai ter como mostrar pra vocês depois, porque eu tô sem celular pra gravar ela. Mas eu vou tentar tirar a foto e deixar aí na capa pra vocês verem como que ela ficou. Agora eu vou vir removendo e apagando alguns aplicativos que eu não uso. E eu acho que é melhor assim, sabe? Do que ficar ocupando espaço aí na minha tela de início. Agora eu vou tirar todos os aplicativos que estavam dentro das pastas e vou colocar eles assim, ó. Bem na tela de início mesmo, sem precisar de colocar em pastas, sabe? Porque eu acho que vai ficar bem mais fácil de achar. Vai ficar bem mais organizado. Agora eu vou no aplicativo Widgets Meet e vou adicionar meus widgets. Vou começar escolhendo as fotinhas e colocando eles. Depois, gente, eu só vou vir adicionando todos eles na minha tela de início. Tchau. 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 quiser. Tchau!